Goro meninos e meninas, tudo bom com vocês? Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer uma maquiagem de coringa. E sem mais enrolações, vamos ao vídeo! Primeiro, a gente vai pintar o rosto todo com tinta branca. É pra deixar bem pálido, não é pra deixar muito branco, um pouco pálido mesmo. Eu tô usando tinta guache, viu gente? Por que eu tô usando a tinta guache? Eu tô usando a tinta guache porque... Ela dá essa impressão de palidez no rosto. E também é mais fácil de sair. E aí E aí E aí Pintar todo, o rosto todo. Essa, tipo, essa sua olheira, a olheira aqui, tipo a olheira, a gente vai pintar de preto, então não precisa passar branco. A tita guache é bem legal para pintar, porque além de deixar essa aparência, ela seca rápido. Meu cabelo está molhado, aí está complicando um pouco aqui a testa. A orelha também tem que pintar, a orelha. É como eu disse, eu estou me inspirando no coringa, esse aqui do lado, então é um pouco manchado a pintura do rosto. A boca também. E eu recomendo pintar com os dedos mesmo, para dar essa aparência de mal pintado, que é essa a intuição. agora, essa parte preta aqui, a gente vai pintar preto. Eu vou usar um pincel. depois que pintar assim, você faz espuma. Isso aí. Assim Você vai pintar備á. Fumei demais no nariz. Espuma aqui na sobrancelha também. Tem que ter esse ar de mal pintado mesmo, viu? Agora espuma com o outro dedo. Pronto. Essa parte aqui já está pronta. Agora a gente vai fazer a boca, que vai ser usada tinta guache vermelha. Tinta vermelha. Tinta vermelha. Vou fazer com o dedo mesmo. A gente vai pegar o dedo e fazer isso. Até mais ou menos o meio da bochecha, aí pego outra parte de cima, o outro lado a mesma coisa. Vai ficar assim, se quiserem dar mais realidade a esse personagem, vocês pintam o cabelo de verde, que vai ficar muito legal também. O cabelo dele, do personagem Coringa, é tipo assim. É tipo isso, não ficou muito perfeito não, mas só é pintar de verde, vai ficar... O Coringa não tem essas marcas que eu vou fazer, mas se vocês quiserem fazer, pode fazer também, pra ficar bem divertido, porque é melhor a gente se inspirar e não copiar. Então eu vou usar um pouco de preto, pra fazer umas linhas, como se fosse costuras. Se você gostou da maquiagem, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, compartilhe meu vídeo com seus amigos. E é isso aí, gorou, tchau!